Oi! A gente tava indo pro shopping e aí a gente tava falando sobre pessoas machucadas. Quando a gente chegou aqui, a gente viu essa expansão, a gente falou, nossa, que bacana! Porque tem muita gente, muitos países que não tem esse tipo de ajuda. É, aprendimento, tá? E deve ser muito difícil. Deixa um lugar onde vocês moram e vão. Cuidado com as pessoas que estão precisando. Deve ser muito legal. Não é fácil cuidar das pessoas. A gente acha muito bacana. Continue assim. Tchau!